Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, em seguida. Estamos aqui no Rumores Focos novamente, mano, quanto tempo, né? Uma semana já, velho. Minha nossa. Pra mim é muito tempo, velho. Pra mim é muito tempo, realmente. Porque, velho, uma semana, uma semana, uma semana, não dá, não dá, não dá, não dá. Galera, primeiramente eu gostaria de pedir desculpa pra vocês porque não teve episódio de ontem, tá? É, porque tive grandes problemas aí, né? Vocês sabem que não dá pra manter as frequências de vídeos todo dia, né? As frequências de vídeos diárias aqui no canal, ainda mais em férias, né? É, porque tem muita gente aqui em casa e fica muita interrupção e tal. É muito complicado gravar, velho. Por isso que eu tô gravando mais online, porque online tu tá falando com os outros, tá ligado? Falar sozinho dá até que meio que vergonha, cara. Porque não é sozinho, cara, tu fala com vocês. Mas, na hora que eu tô gravando, parece que eu tô falando sozinho. Mas tem muita gente em casa ainda, fica mal barulheiro, tá ligado? É mais complicado. Sei lá, e minha família presta, mas não peço pra gravar. Não peço pra ficar um pouco de silêncio, né? Não que eu vou gravar com os meus amigos ali, GTA Online. E, sei lá, eu fico envergonhado de gravar sozinho, tá ligado? Você consegue gravar mais online. Na medida de férias também aproveitar esse tempo aí que os jogos aí, tô podendo gravar nas férias, né? Eu também estou podendo. Porque estudo à noite, né? E muita gente estuda à noite, sei lá. O Elio que eu trabalho, eu tô 8 horas da noite, não dá nem pra jogar. Então, fica meio complicado. Então, é melhor a gente aproveitar esse tempo aí pra gravar nas férias mesmo. O online, depois, quando acabar as férias, tudo é normal, velho. Aí, vai ter PS2 a rodo, mano. Vai ter até jogo novo aí. Minha nossa. Easy Cap nova, detalhe, hein, galera. Vai ter Easy Cap nova também. Eu já estou providenciando uma nova Easy Cap. A DC60, né? Não sei se é só o nome, mas... Dizem línguas, dizem mais línguas que roda a 60 FPS, cara. Se eu poder gravar a 60 FPS, vai ser uma delícia, cara. Na moral. Porque, pra quem não sabe, o PS2, ele diz sim, roda a mais de 30 FPS, né? Você pode notar... Ah, aqui no vídeo você não vai notar nada, porque o Size Cap grava a 30, né? Eu tô gravando a 30 no momento. Mas, você bota na televisão pra eu tô roda... Ih, rapaz. Roda a NTSC 60HZ. Você vai ver que o SESC 60HZ não é só a Gazeta, tá ligado? Você vai ver que é... São os FPS também. Ele fica muito alto, né? Como você joga na televisão, diferente da Easy Cap. É. Só botar na televisão pra tu ver o play. Pra tu ver como é que vai ficar. Aí, Z... Ah... O teu game aí na televisão, pra ver se vai ficar mais de... Mais de 30. Mas, vamo lá, então. O carinha quase lesionou ali. Esse Cap travou na hora que eu peguei a bola, né? Incrível que eu nunca travou aqui no PC, mas de boa. Vai lá... Aiu. André Aiu. Mito. Mito. Ah, dei mole pra gente ter virado pra diagonal. Mas, valeu, Aiu. Pediu certo a bola, hein? Aí sim. E procurou ainda, eu falo a verdade. Olha só o Shawtenko, uuuuuh. Ih. Bobiou, Bobiou vai tomar, hein? Saiba que a gente não brinca nos canteiros, não, velho. Pra mais se a gente vê na área, moleque. Ah... Ah... Não sabia o que o cara da frente ia pegar. Nossa... Boa! Paixão do pé, hein? Aí sim, Samuel. Haha. Ô, louco, hein? Jogaram individual pura, mano. Só driblando os carinha aí, ó. Boa. Aí sim, hein? Pé esquerda ainda, tá lá. Nossa, entre goleiro e a trave ainda, velho. Isso é doido, hein? Um a zero em cima do West Run, hein? Galera, vou admitir pra vocês que quando eu jogo como meio campo no Chelsea, o Chelsea joga bem melhor, cara. Sério mesmo. Isso eu tenho que admitir que o Chelsea joga bem melhor quando eu estou de meio campo, cara. Isso não... Sem dúvida, tá ligado? Vamos lá. Não podemos cantar a vitória antes da hora, nem podemos elogiar porque vocês sabem como é que é, né, velho. Vamos ver então, né, o que vai dar aí. Olha aí, uuuh. Valeu, Hazard. Mais um golzinho de cabeça, galera. Aí sim, hein? Uh. Valeu, Hazard. Tamo junto, mano. Tá lá, galera. 2 a 0 em cima do West Run. Jogo bem fácil. Aí sim, hein? Aí é like. Espero que você deixe o like também, né, velho. Tá lá. Cara, falar em like, velho, esse jeito eu tenho preocupado bastante, hein, esse YouTube, velho. O vídeo não tá chegando pra vocês. Pra uns sim, pra outros não. Pra outros... Os que não, às vezes, chega atrasado, né. Cara, eu tava pensando em desistir do canal já, velho. Porque, tipo, eu tava... Tendo um retrocesso bem podre, pra falar a verdade. Bem ridículo, velho. Que ralei tanto pra chegar até aqui, tá ligado? Nesse momento aí a gente tamo chegando já... Mais ou menos 20 likes por vídeo, velho. Pelo menos do FIFA e dos MastroGatos, né. Em uma hora, não. Sei lá. Em duas horas a gente pega 20 likes, tá ligado? E... E tava tendo um retrocesso bem podre, pelo fato do vídeo não tá chegando a vocês, né. Isso tá me preocupando bastante, velho. Tava querendo desistir já. Sabe mesmo, cara? Pô. Esse final de semana deu uma desanimada... Muito tosca, tá ligado? Tomara que isso não volte a acontecer de novo, né, velho. Porque o vídeo de FIFA parece que voltou normal lá. Pegou 24 likes lá. E parece que chegou pra todo mundo, né. Pra quem é inscrito aí do canal. Mas também, fiquei pedindo a Deus bastante pra que voltasse, cara. Porque... O YouTuber é meu sonho já faz tempo, já, né, cara. Sem YouTuber. Vamos lá. Vamos lá. Oxi. Que isso, cara? Cruzou? Você é doido, hein? Ó, o... Nolan. Morrison. McCartney. Já marca aqui. Tá bom, é isso aí. Joguei bem até, velho. Fiquei paradinho na minha posição ali. Fiz just na minha posição, velho. Não que eu seja... Nenhum que eu goste e eu seja meio campo, né, mas... Até que foi bom pro time, velho. Olha ele chegando. Andy Carroll. Acabou. Só isolar, filho. Boa, isso aí. Aí. Tá lá. 2x0 com 2 gols meus. Umas 41, outro 65. Inclusive, gol de cabeça, mano. Isso aí. Boa, tchau. Isso aí. Desevoluçãozinha. Olha. Chegou 90, mais um ali. Versace de drible aí, sim. Pressão de chute. Chegou 96. Técnica de chute, 95. Remate de cabeça, né. No caso seria a cabeceada, chegou 89. Melhorou bastante, cara. E o salto ali, 95. Outra falta mesmo pra chegar ali no amarelinho. É só a defesa, né, cara. Mas não vou precisar de defesa, velho. Não. Acho que não, velho. É só precisar. Vamos lá, então. É só a Champions League. Terceira rodada aí. Da fase de grupos. Estamos no banco. Passagem vermelha, mas estamos cansados, né. Não é por isso. Ah, subimos pra terceiro ali na Liga. Estamos em 5 pontos do Manchester City, cara. Isso é bom. Porque eu disse que o time começou, né, velho. Em terceiro ali já é ótima posição, cara. Vamos lá, então. Passada com a Atlético de Madrid, aí. Espero que dê boa, velho. Deixa eu ver o calendário aqui pra ver como é que tá. Os, 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 os. Onde que a gente vai jogar contra o Manchester City, né, velho. Ah, tá. Só na 17, né. Beleza. Então, hoje tem Atlético, tem Tottenham, tem Norwich, tem mais Atlético, né, velho. Aí sim. Vamos lá, então, cara. Para o tio aí. Deixa eu contar o Atlético de Madrid. Olha, Xaltenko. Que isso, hein. Chegamos com o perigo já, velho. Já o tempo, já está mostrando pra que veio, velho. Olha. Juan Mata, velho. Que isso. Ah, não. Foi o Jusite de City. Depois o Juan Mata pegou ali. Engraçado que o Juan Mata ficou olhando pra bola. Tipo, meio que não acredita no que tá acontecendo, tá ligado? Olha o Hazard. Nossa. Ali é impossível meio que fazer, velho. Será que eu vou entrar agora? É, entrei no lugar do Jusite de City. Provavelmente não só meio, já só meio campo ali, né. Se tem no lugar dele, né. Vamos lá, então. É isso mesmo. Meio campo. Vamos lá. 65 minutos já de jogo. 0x0. Jogo não tá fácil nem difícil. Só falta um pouco de eficiência no ataque ali pra nós, né, velho. Juan Mata. Nossa, montou de cabeça na frente. Caraca, hein. Mas eu entrei e o ataque já começou a funcionar, velho. Você é doido, hein. Olha só. Boa, Tchek. Monstruoso, velho. Que isso, hein. Quem foi? Adrian. Caraca, esse Adrian não pode dar mole, cara. Olha isso. Que defesaça, velho. Na moral. Nossa. Que defesaça, hein. Peter Cech, respect mais um, tá ligado? Caraca, hein. Esse é no finalzinho que a gente vai tomar o gol, velho. Olha só. Gostei desse jogo, hein. Por mais que tenha sido empatado, gostei dessa jogada do Peter Cech aí, velho. Caraca, hein. Isso sim, velho. Foi empate, mas... Só de boa. Tem umas três rodadas ainda, cara. Inclusive tem mais uma contra o Atlético de Madrid agora. A próxima, né? A quarta. E ainda nesse vídeo, beleza? Vamos lá, então. Beleza, galera. A partida agora contra o... Ah... Tottenham. A gente tá no banco de novo, né? Ah... Vamos lá, então. Decidi aí a segunda posição. Espero que a gente vença essa, né? Porque a gente precisa muito dessa vitória. Pra gente colar no Manchester City ali, velho. Ficar... Só nós, tá ligado? Vamos lá, então. Ah... Não tem essa de ficar no pódio. Eu quero liderança, velho. Porque a Chelsea é um time pra ser líder. E o Manchester City nem... Esse Chelsea ficou pra chápris liga na temporada passada, cara. Então... Mano, tem que ganhar, velho. Vamos lá, então, velho. Part 2. Aí, galera. E antes de começar a partida aqui, velho. Eu já esqueci de mandar o salve pro The Game, velho. Caraca, The Game é o Igor Felipe, né? Tinha pedido já faz mais de duas semanas já, né? Que o The Game falou que também tava... Querendo salve no vídeo. Só que ele não tá gostando de comentar. Porque os comentários do... Do canal aí tá bugado, velho. Não sei por quê. E ele não tá conseguindo comentar nem no Facebook, velho. Ele falou... Ah... Esse pessoal não tá querendo que eu... Que eu... Que eu mande salve, não, né? Mas tá aí, então, mano. Salve pra você. Ele pediu lá no vídeo dele, beleza? Vamos lá, então, velho. Ah, inclusive, pra quem... Não... Pra quem não é inscrito no canal dele. Se inscreve aí, cara. É o segundo link na descrição aí. The Game. É o canal... Ele faz... Master League de PS2, PS2016. Em breve, PS2017. E FIFA também, galera. Escreve lá. Que tá muito da hora, velho. Vamos lá, então, partido aqui. Vamos lá, alguém, alguém. Uh. Uma mata, vai. Aí, aí, aí. Ah, errou, mano. Como assim, Josit Lisseti? Eles são perfeitos pra fazer o gol, velho. Mas tá bom. Olha, Josit Lisseti! Foi terrível, mano. Que isso, velho. Olha, sem goleiro, ele ficou ali mesmo. Não tinha nem pro goleiro. O goleiro só ficou olhando. Caraca, mano. Inesperado esse chute, velho. O goleiro só ficou com o goleiro, velho. Gostei. Paul Linsen. E, uou, a Peter Cech aqui. Quase tomamos, mas foi uma boa defesa, hein. Vamos lá, velho. Vai ficar confiando só no goleiro, não, gente. A defesa tem que pegar antes. Olha só. Niang, velho. Não dá. Vai. Pô, vai arrasar. Vai arrasar. Caraca, o time tá jogando bem demais, velho. Mas, faz aquele golzinho, hein. Espero que eu entre agora. Beleza, entrei no lugar de Josit Lisseti de novo. Vamos lá, então, velho. Meio campo mesmo, vai ter que ser de qualquer modo. A gente tem que fazer esse gol, velho. Nossa. Boa. Ah, não. Valeu. Uts. Baixar o tempo, valeu. Nossa, velho. O cara chega muito rápido, mano. Vai, vai. Vamos matar. Ah, não. Assim não, cara. Deixa eu ver o vamos matar. Me decepciona, cara. Vai, assim mesmo, cara. Mentiroso, velho. Por que eu bati assim, nesse jeito, cara? Por que ele bateu assim? Ah, mano. Por que ele bateu o caravado no chão, cara? Foi uma palhaçada, hein, cara. Tá vendo? Isso é o mal do passeando do pé. Da habilidade de passeando do pé. Ah, mentiroso, cara. Pô, caí em duas... Ele deu o carrinho e tropecionei duas vezes, cara. Ah, isso que dá raiva, cara. Poxa. Tem que botar de titular, cara. Pô, dá raiva que nessas decisões ele não me coloca como titular, cara. Isso que dá raiva, cara. Tem que me deixar como titular, velho. Nossa, caí pra quarto, velho. Agora tem que continuar, né? Tá vendo que o bicho tá pegando? Ainda bem que o Manchester City perdeu, velho. Pelo menos perdeu. Fora, estamos... Cinco pontos, né? Tá de boa, então. Não perdeu, não empatou, pra falar a verdade. Mas se a gente tivesse ganhado, olha só a diferença que é ser, cara. A gente estaria coladinho com o Manchester City, velho. A gente teria pegado o segundo lugar, já. Mas tá de boa, mas tá de boa. Vamos lá, então. O jogo agora contra o Norwich. Espero que dê boa nesse, velho. Espero. Vamos lá, eu tenho três olheiros aí. Que vão estar olhando. Partiu. Olha! Valeu, zagueirão. Aí sim, hein? Tá lá. Olha só o que o zagueiro fez, velho. O toqueira, puxar o tempo, né? Ele faz o gol, mas ele tentou tirar. Estou em cima da gente, achou que ia sair. Tá lá. Meio que foi gol contra, mas... Tá lá. 1x0 pra nós. Tá valendo o gol, filho. Uma situação dessa. Escanteio, hein? Vamos ver no que vai dar. Ah, chega um cara ali do nada, velho. Do nada. Chega aquele cara ali, velho. Nem tava ali. Vem os dois. Vem os dois de uma vez. Vem os dois. Caraca, velho. Poxa. Vai, mamata. Mais um escanteio, beleza. Vamo lá, velho. Isso. Vou chamar uma cação pra cá. Vem pra cá. E tá lá, velho. Valeu, Hazard de novo. Mais um. Vou de cabeça, mano. Isso aí, velho. Agradece o Hazard aí. Só vamos, filho. Isso, cara, é pra gente ter feito no jogo anterior. Se eu tivesse como titular, viu? Como que as coisas já mudam? Quando eu tô como titular, a bola só fica no ataque, velho. Só aqui. Aqui mesmo? Nossa, errei, velho. Pelo menos eu acho que ia bater na trave. Mas tá bom, tá bom. Não dá nada, não. Vamos lá, mais um escanteio, galera. Que fé da boa. Ah, mas vai, né? Ah, goleiro tirou com o joelho, velho. Filho da mãe. Olha só. Foi com o joelho, foi com o braço direito, né? Boa defesa, velho. Meio cagadinho, mas foi. Não deixa. Isso. Olha, agora... Ah, tem muita gente ali. Vai dar uma. Ou vai. Vai. Isso, Shaotenko. Boa, dois gols. Ah, goleiro mentiroso, hein? Catou dois, cabeceio, meu. Pelo menos um passou, né? Tá lá. 3 a 0 em cima do Norwich. Bem de boa. Nossa, goleiro. Bem de reflexo, hein? Ó. Veio na cara dele, praticamente. Olha lá. Boa. Vai dar tempo de mais um? Ah, estou estando muito errado, cara. É normal se está assim, não é mais? Tá bom. Olha, deixou o cara no vácuo. Não entendi, não. Nunca vi essa animação, não. Tá bom. Beijo, galera. Eu tinha partida aqui do vídeo de jogo contra a Teste de Madrid. De escola com meio campo. E vamos lá ver o que os odeiros falaram da gente. Ultrapassou minhas expectativas. É o tipo de jogador que permite construir uma equipe em torno dele, velho. A Teste de Madrid é uma proposta interessante, né, cara? Para olhar bem assim. No geral, uma boa exibição. Foi tudo o que eu esperava de um jogador desta qualidade. É mesmo o que precisamos. O PSV também falou a mesma coisa, mas PSV... Calma. Quem sabe um dia eu volto aí, né, velho? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui na Teste de Madrid, velho? Para ver uma questão... Na tabela. Que a Teste de Madrid é uma proposta interessante, cara. Se vocês pararem para olhar, né? Ao invés de jogar no Barcelona ou no Real Madrid, velho. É até uma novidade para mim, né? Porque eu nunca joguei lá. Nossa, ele é o Marcelo, velho. Parece que eu deixei os clubes tontos, né? Tá ligado? Não, mas é que começa a reerguer, né? Só o início do campeonato tem ainda. Vamos lá, velho. E o contrato de Madrid agora. Jornada número 4. Ou sei, rodada número 4 da fase de grupos da UEFA Champions League, mano. Aí sim, hein? Eu dou valor. Vamos lá, Pagina Conta a Teste de Madrid. Para finalizar o vídeo aqui, espero que a gente ganhe, cara. Vamos lá. A gente está fazendo essa vitória aí. Mas eu nem lembro como é que foram os outros resultados, velho. Dos outros jogos lá do... Contra o Manchester City, contra o... Qual foi o que time, eu nem lembro. Eu pensei que dá uma olhada lá na... Na tabela da fase de grupos. Para digitar como é que está, né? Resultado dos outros jogos também, né? Que eu não joguei. Acho que eu deixei de jogar dois jogos da Champions League, se eu não me engano. Então, tem que dar uma olhada lá. Boa! Nossa, como é que não foi? TR de novo, cara. O TR está insano, cara. Você está doido, hein? Nossa, não dá, velho. Está muita pressão ali, cara. Muita gente. Não sei por que ele fica tocando marcação. Até agora, não sei por que. Vai! Pega! Ah! Aqui mesmo. Ah, gente. Está na frente, cara. Poxa, é muita gente na frente. É só contra o Chelsea, cara. Fica assim. Esse bololô de gente. Marcar. Nossa, que agonia, velho. É moral. Esse monte de gente na frente. Olha só. Quatro, velho. Quatro. Se eu fizer ainda, eu sou um mito. Pô. Quatro, velho. Simplesmente quatro jogadores para cima de mim. K-10 versus 1.000, né, velho. Só pode. Olha. Boa, Shaltenko. Não. Para o canto, cara. Não para esse canto. O outro. Beleza. Sai da frente, Vildo Luiz. Sai da frente. Ah, não. Cara, é de cabeça, velho. Aí, não. Aí, tu me quebra, Samuel. Tu vai daqui mesmo. Olha, algum laço. Toma lá, velho. Que isso, velho. Eu não estava acreditando nessa, velho. Que precisão, velho. Essa entrou, hein. Caraca, eu curto ar, cara. Simplesmente, segundo goleiro mais chato do game, cara. Olha isso, velho. Olha. Essa entrou, hein, cara. Essa entrou, velho. Caraca, mano. Lembrei daquele gol do Messi lá contra o Getafe. Na temporada retrasada. Que curva, mano. Não, claro que os ângulos foram completamente diferentes, né. Mas. Que maravilha de gol, velho. Que precisão do caramba. Tá lá, 1x0, hein. Já fiz a barreira ali ainda. Não. Isso, rapaz. Boa. Eu tô lá na frente, velho. Não tô nem olhando o mapa. Onde eu tô? Beleza, saiu o Xer... Xer... Até deixar o tempo. Vamo lá, velho. Nossa, tô pressionando ainda, cara. Merda, o jogo não acaba. Eu vou sair, quer ver? Ai, ai. Esse técnico não deixa uma, né, velho. Me perdoa uma, velho. Que isso, velho. Quase. Um centímetro só. Que passasse recordoado. Não teve, não, hein. Agora não deu pra tu, não, hein, cara. Essa aí entrou, velho. Essa aí entrou, cara. Eu quero ver até no melhor momento isso aqui como é que ficou, velho. Porque, meu Deus, cara. Que golaço, velho. Que precisão, velho. Olha isso, velho. Caraca, mano. Você viu o cortoado naquela caidinha. Jesus, hein. Tá lá. Beleza, era antes de terminar aquele episódio, eu gostaria de ver como é que tá. A fase de grupos. Mano, até que tô gostando de jogar de meio campo, cara. Por que ver que pareça, tô gostando de jogar com meio campo, cara. Agora eu curti, mano. O Chelsea é outro 500, né. Beleza, eu sou o meu primeiro ainda, cara. Ah, eu ocupo a Yaga e o Lurian. Não tá de boa, então. Estamos com 8 pontos, né. Achei que era o Manchester City, velho. Eu tô confundindo com a temporada passada. A temporada passada foi o Manchester City, né. Como é que foi? Aqui, empate. Aqui a gente ganhou de 1 a 0. Ah, tá. Empate. Beleza, então. Certinho. Só se eu queria conferir mesmo, beleza. Vídeo que vem já tem o Manchester City, tem Arsenal, tem Newcastle, o atual campeão aí da Europa League, velho. Ih, tem... Parra de coisa, velho. Só jogaço, mano. Simplesmente só jogaço mesmo, literalmente. Mas, bom, galera. Então, isso aí. Ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do seu lado, seu favorito. Muito obrigado que acompanhou o vídeo até agora, beleza. Então, isso aí. Valeu. Falou. Ih, até a próxima. Acho que eu... Se eu estiver postando esse vídeo aqui às 3 horas da tarde, é porque hoje vai ter mais um ainda, beleza. Às 8 horas da noite. Então, isso aí. É nóis. Valeu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não.